Música Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o povo vai ser Aquela é nós Que não se acostumou Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o povo vai ser Aquela é nós Que não se acostumou Música 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 Então acabaram, mas deu certo Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, deu certo Vai ser lindo, se Deus quiser Vocês gostaram do texto? Acharam que emocionou? Ou se fosse o lugar de vocês, eu não teria até pensado Que eu sei nada do que eu fiz no texto Mas vocês precisam pensar que vocês gostaram Dá pra usar ele amanhã? Graças a Deus, então Vai ser lindo Posso pedir pra vocês cantar o torre, então? Assim, ó Vão voltando pro roteiro Caminando em ferro Caminando em ferro Vão voltando pro roteiro Caminando em ferro Achei lindo Achei lindo Cheguei e emocionou pra vocês Faz assim, ó, é uma boa equipe A luz Ai, gente, é muito linda Obrigada Muito feliz Ai, você come maquiagem, viu? Como era os olhos Vocês viram que eu postei um vídeo de maquiagem, gente? Que chique, né? Muito obrigada Eu achei a coisa mais linda desse mundo, gente A coisa mais linda Eu não emocionei Falei bonito Meio Obrigado.